Não é possível, gente, não é possível. Não é possível que o ser humano chegue a esse ponto de maldade. Eles estão falando, vários lugares, os meteorologistas falando, vários lugares terão tempestades. Mas a falta de luz não tem a ver com tempestades, apenas. E é por isso que eles estão falando que vários lugares terão corte de luz. Gente, vocês não estão entendendo o que eles estão me falando. São questões políticas. Não é só em São Paulo. É um plano. É um plano. Eu espero que não aconteça. Mas eles estão mostrando apagões em várias partes do Brasil. Como se fosse um plano, um plano mesmo. Um plano, tá? Eu não sei se eles querem trocar todas as redes elétricas. Se eles querem trocar empresas de energia elétrica. Porque tem a ver com licitação. Aquilo que eu falei com vocês. Que é quando entra dinheiro no bolso do governo. Eles estão falando, gente, de licitações. E questões ligadas à eletricidade. E olha aí, a carta do desencarno colado com a área de saúde também, viu, gente? Então, povo de Santa Catarina, mais uma vez. Cuide da saúde de vocês. Não comam frango. Gente, toda vez que eu abro carta para Santa Catarina. Eles falam que vocês não podem comer nada que é com frango. Não importa o que. Frango, galinha. Não. Porque eles estão me mostrando. É o que? Botulismo. 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 Não sei. Eles estão falando. Cuidado com botulismo. O que é botulismo, gente? Desculpa. É uma doença que vem de carne? Não sei. Agora vocês vão me chamar de burra. Agora vocês vão me chamar. Gente, tem coisas que eu esqueço real. Alguém pode me falar o que é botulismo? Botulismo. Não sei. Eles estão falando de botulismo em Santa Catarina. Aí vocês não falam comigo não, gente? Vocês estão conversando entre si? É o que? Estão falando de botulismo em Santa Catarina. Cuidado com botulismo. É isso. Não sei, gente. Não faço ideia. Tá? Eles vieram falar sobre o frango e automaticamente falaram sobre botulismo. Tá? O que mais que eles querem falar? Então cuidado com a saúde, por favor, né, gente? Eita, tremor de terra em Santa Catarina, hein? Tremor de terra em Santa Catarina. Tá? Tá? Tremor de terra em Santa Catarina. OVNI! OVNI! Um lindo OVNI vai aparecer pra vocês. Um lindo... Gente, é um lindo OVNI. Eles estão descancarados mesmo, eles não querem mais saber não. Eu vou aparecer... Gente, eles estão aparecendo real. Eles estão mostrando um lindo OVNI Um lindo OVNI É isso que eles estão falando Michelle, as pessoas vão ver um lindo OVNI Ah, eles estão falando também de chuva de meteoros Meteoritos, sei lá, é meteoros Chuva de meteoros, me mostra Mas eles estão falando que o OVNI Esse lindo OVNI Eu não acho que é o OVNI ruim não, gente Eu acho que é o OVNI do bem Porque pra eles falarem um lindo OVNI Então é bom Eles estão falando que vão aproveitar Passar uma chuva de meteoros Quando passar essa chuva de meteoros Vai vir um lindo OVNI É isso Caramba, eles estão falando que esse OVNI Que vai passar em Santa Catarina É de É de uma Não é falange É de uma família De arquiturianos Olha que coisa mais linda, gente Gravem, por favor Família de arquiturianos Para abençoar o Brasil Aí, gente, eu não sei Pelo que eu saiba Arquiturianos também tem com a família universal de Jesus É, eles são do bem, não são do mal não Família de arquiturianos Uma família de arquiturianos É isso que eles estão falando Para abençoar o Brasil Ou proteger o Brasil Por quê? Ataques espirituais, caramba No céu do Brasil, lasqueira É isso Não, mas o povo Ó, gente Eu tô vendo muito forte a falange espiritual positiva Então, Santa Catarina Vocês estão protegidos Não chego ver uma 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 catar em massa Não Tá bom? Não Gente, é isso Maiores alertas aqui Eu já falei Não sei por que Que eles estão falando de animais Eles estão falando mais de animais desencarnando Estão falando de mais animais desencarnando Tá? É isso Nossa, ele falou Gente, peguem a filmadora, hein Bom Gente, eu vou falar do mundo rapidinho, tá? Por favor Essa Essa live é Semanal Vamos ver o que vai acontecer com o mundo É importante, né? A gente ver Rapidinho, rapidinho, tá? Espiritualidade Mostra a verdade O que vai acontecer com o mundo, né? Com o mundo até 15 dias Outros países sem ser Brasil Quais são os alertas espiritualidade? O mundo Ih Eles estão falando de uma pandemia Com doenças respiratórias, gente Claro Botar um fogo no planeta O que se esperar? Vai dar problemas respiratórios Claro Eles estão falando o tempo todo Michelle Vírus respiratórios Problemas respiratórios Muitas pessoas com problemas no pulmão A parte respiratória está sendo muito mostrada aqui Caraca Meu Deus do céu O mundo já está começando a ter problemas sérios financeiros, gente Não estão mostrando isso pra gente A carta da serpente Maior alerta do jogo Colado Com o financeiro Ai, graças a Deus O mundo ainda não vai explodir Porque eles estão mostrando a falange Falange de Cristo, gente Falange de Cristo Olha, e mais uma vez eles falando pra mim A falange de Yeshua Está no planeta, Michelle Está no planeta Por quê? Porque estão pensando em guerra, né, gente Estão pensando em ter guerra, né Esse planeta de Jesus Cristo Eu já falei pra vocês Não é bem assim que a banda toca E eles estão mostrando Tem algo Ligado a essa falange de Yeshua Segurando O mal Segurando o mal O que o homem Quer fazer O anticristo, né O anticristo É uma guerra espiritual Gente Vocês não tem noção O que está acontecendo No espiritual Ai, gente Não Não creio Carta do desencarno Olha isso Quando eu vejo essa carta Eu sei Que vai Vai ter Vão ter Desencarnes em massa Lá fora Gente, está pra vir algo muito grande Muito grande Quando eu vejo essa carta É Perigo para a humanidade Perigo para a humanidade Gente Eles estão falando Olha a carta da maldade Meu Deus Eles estão falando Michele Não tem mais como segurar Ore por sua vida Pelo momento presente na terra Pelos seus aprendizados O bem que tu faz ao próximo Não se apegue à dor do mundo Não se apegue ao sofrimento do mundo Na verdade Tudo isso É ilusório É irreal O que o planeta tiver que passar Vai passar Mas o mundo Individual de cada um É feito por cada um Esteja na vibração Amor Amor Fé Alegria Que as coisas vão fluir Mas sobre o planeta Não tem para onde ir O planeta não tem muito tempo Mais de existência Tem pouco tempo Então viva a sua trajetória Com amor Com sabedoria E todos aqueles que estão Nesse momento Escutando E vendo esta gravação Esta live O planeta não tem como Escapar Da duração Que muitas pessoas acham Que terá A duração é pouca Os tempos são fins Não temos tempo mais O tempo na verdade É algo Irreal É algo Criado pelo homem Falaram o que eles queriam falar Né? E aí eles estão falando Por mais que a gente fique chocado O planeta já tem Uma trajetória A nossa trajetória Que importa A nossa trajetória Individual Bacana né gente Que eles falaram Aqui através de mim Mas eles estão falando Para mim Que a maldade Está pairando E muitas pessoas Serão tiradas daqui Lá fora Eles estão mostrando Uma pandemia De problemas respiratórios Bem-lá fora E nós estamos falando E nós estamos falando Amém.